Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convocando você a vir conosco nesta aventura maravilhosa, caminhando pelas Escrituras e chegando ao futuro daquela pessoa que ama o Senhor, daquela pessoa que quer servir-lhe e de todo o coração, quer viver para a sua glória. Vamos chegar à Nova Jerusalém. Como será a Nova Jerusalém? Como a Bíblia nos descreve, é o que vamos ver no programa de hoje. Esteja com seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Bíblia começa com a criação. No capítulo 2 nós vamos ver Adão ali no paraíso. O paraíso foi perdido por causa do pecado. Mas em Apocalipse, os últimos capítulos da Bíblia nos trazem de volta a este paraíso. Mas algo muito mais maravilhoso, algo muito mais precioso, não só a restauração daquele jardim, mas algo muito lindo que a Bíblia vai chamar de a Nova Jerusalém. Olhe aí no capítulo 21 de Apocalipse. Nós vamos ver a partir do versículo 8 o Senhor dizendo O Senhor traz aqui uma lista de pessoas que querem viver longe. covardes, aquele que nunca toma a sua decisão, aquele que nunca quer enfrentar, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Aos incrédulos, aqueles que não querem crer, aqueles que se dizem, eu sou ateu, eu não creio em nada. Aos abomináveis, aqueles que fazem as coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Na imoralidade, na perversão sexual, abominações. Aos assassinos, aos impuros, que vivem na impureza, na mente, no coração, no corpo. Aos feiticeiros, aos idólatras, fazem para si imagens, beijam imagens, se prostam diante de imagens. E a todos os mentirosos. Ah, quantas pessoas têm a mentira como algo tão normal na sua vida que eles mesmos nem sabem quando estão falando a verdade. E aqui a palavra diz, a parte que lhes cabe é o lago de fogo. Ou seja, as pessoas que não se lavaram o sangue do cordeiro, que não se arrependeram, que não buscaram o Senhor, estarão condenadas. Mas, o Senhor diz, então veio um dos sete anjos, que tenha sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Ou seja, a nova Jerusalém não foi formada aqui na terra. Não foi formada com ouro daqui da terra, ou com as pedras preciosas daqui da terra. Ela desce do céu, ela foi feita pelo Senhor, ela foi preparada pelo Senhor, nos céus dos céus, e ela desce. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Sabemos que as pedras preciosas, elas têm um brilho, elas têm um fulgor, elas têm uma transparência, a luz passa por elas de uma maneira maravilhosa, como pedra de jaspe cristalina. João, o que ele está vendo é algo tão maravilhoso, é tão sobrenatural, é tão dos céus, que ele não tem palavras para descrever. Então ele diz, é como, é como, é semelhante a... Ele diz, tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se acham a leste, três a norte, três a sul e três a oeste. Grandes portas, nestas muralhas, e o nome em cima da porta é das tribos de Israel. É o Senhor honrando o seu povo, é o Senhor mostrando a mesma disposição como os arraiais se organizavam quando acampavam no deserto, três ao norte, três ao sul, três a leste, três a oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aqui vemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento se enlaçando, se entrando no outro, formando um só. Os doze nomes dos doze patriarcas, das doze tribos, dos doze filhos de Jacó, estavam sobre as portas, e no fundamento da cidade, os nomes dos doze apóstolos. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até doze mil estádios. Cada estádio mede cento e oitenta metros. Então, esta cidade dá mais de dois mil quilômetros. Imagina, daqui de Belo Horizonte, indo para o sul, nem sei até onde dá dois mil quilômetros, quem sabe chegando em Porto Alegre, dois mil quilômetros. De largura, de comprimento e de altura. Mediu também a sua muralha, cento e quarenta e quatro côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Imagina uma cidade toda de ouro. Gente, é algo assim tremendamente maravilhoso, o que o Senhor foi preparar para nós. Às vezes pensamos numa cidade, as casas, casinhas simples, mas tudo em ouro. A Nova Jerusalém. E diz aqui, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Nós sabemos que os fundamentos ficam escondidos. Ninguém vê os fundamentos. Ninguém vê o alicerce de um prédio, de uma casa. Ficam escondidos. Mas aqui, a Nova Jerusalém, seus fundamentos estão bem à vista. E olha como são. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo de safira. O terceiro de calcedônia. O quarto de esmeralda. O quinto de sardônio. O sexto de sárdio. O sétimo de crisólito. O oitavo de berilo. O nono de topázio. O décimo de crisópraso. Um décimo de jacinto. E o do décimo de ametista. Pedras preciosas. Fulgor. Cores. Beleza. Ninguém pode avaliar a riqueza desta cidade. Dois mil quilômetros de ouro e de pedras preciosas. As pessoas, às vezes, hoje, ficam aí tão preocupadas em ter as coisas, em ajuntar, em fazer. Que é uma casinha nossa aqui, comparada com o que vamos morar. As mansões celestes nessa cidade de ouro e de pedras preciosas. Nessa cidade que não precisa de sol nem de lua. Onde o Senhor é a sua glória. Onde o Senhor é a sua luz. O que é essa vida comparada com aquilo que nos aguarda? O que são os tesouros terrestres comparado com os tesouros celestiais? As doze portas são doze pérolas. Gente, uma pérola é tão pequena. Agora imagina uma pérola do tamanho de uma porta. Não uma porta de uma casa. Não a porta de um templo. Mas a porta de uma cidade. Você fica pequenininho perto da porta. A porta de uma só pérola. É sobrenatural. Como se conseguiu fazer uma pérola tão grande? De onde vem essa pérola tão grande? Diz a palavra aqui. Cada uma destas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A praça da cidade. Uma praça central. Uma praça onde todos vão se reunir. Uma praça onde vão se alegrar. Nós vemos na Europa aquelas grandes praças, gramadas. E os parques onde as famílias vão, põem uma toalha, vão fazer um piquenique. A moda está chegando ao Brasil. Nossas praças também. Mas imagina esta praça de ouro puro, límpido. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe dar em claridade. Não vi nela santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Ele é o santuário. É para Ele que vivemos. É nele que existimos. E a Ele é que adoramos. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhes trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É aqui que eu queria chegar, no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está lá. E o seu? Você tem certeza que seu nome está lá? Essa certeza nos faz caminhar em alegria, independentemente das circunstâncias. Essa certeza nos faz romper com todos os desafios, porque sabemos que o nosso nome escrito lá, o que nos aguarda, é por demais glorioso. Mas você pode ter agora essa certeza. Você quer? Então, com todo o coração, com toda a sinceridade, feche seus olhos, curve sua fronte e se ajoelhe. Ore comigo, entregando sua vida ao Senhor, dizendo assim, Senhor, eu desejo estar contigo, eu desejo entrar na Nova Jerusalém, eu desejo fazer parte deste rol dos salvos, eu desejo ter essa certeza, mas eu sou um pecador, tenho vivido longe dos teus caminhos, por isso, nesta hora, eu te suplico, perdoa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me completamente, purifica-me, dá-me certeza de salvação, dá-me um coração puro em Tua presença, lava-me completamente com o sangue de Jesus, dando-me certeza de minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver em paz e em alegria, sabendo que o Senhor está comigo, e que o Senhor tem grandes coisas a fazer enquanto eu viver. Usa-me, unge-me, transborda-me da Tua presença. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, tome posse da sua salvação e viva nessa perspectiva, sonhando com a Nova Jerusalém. Até o nosso próximo encontro.